Desculpa, Bruna, desculpa, Rogério, desculpa todo mundo, meus fãs, desculpa todo mundo, que eu sei que tem uma câmera só aqui pra mim, né? Então, desculpa, gente. Eu não aguento mais, eu não consigo conviver com gente desse jeito, não consigo viver dessa forma. Não consigo. Não consigo. Não consigo, não consigo, sabe? Vim pra cá pensando que era uma coisa, virou outra, tá me fazendo mal, eu tenho muito que trabalhar quando sair daqui, o ano de terapia que ele fez. Tem muita coisa. Andando em jogo. Tem muita coisa, então é isso. Só que eu vou, vamos jogar. Vamos ser estratégicos, vamos jogar e é isso aí. Se for pra morrer, vai ser atirando, entendeu? Eu quero ver. Eu quero ver.